Acompanhe a Corrida da Longevidade, uma prova de Cross Country realizada no Parque da Cidade de São José dos Campos. A Corrida da Longevidade foi um sucesso no Parque da Cidade de São José dos Campos, reunindo mais de 4 mil participantes. Pessoas de todas as idades e amantes dos esportes estiveram por lá. O Circuito Longevidade foi criado com o objetivo de incentivar a prática da atividade física e assim proporcionar uma vida saudável. Em 2012, a Bradesco Seguros recebeu o prêmio Empresário Amigo do Esporte, do então Ministro dos Esportes Aldo Rebelo, pelo apoio ao atletismo com o projeto Circuito da Longevidade. O Circuito da Longevidade conta com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte e doa o valor atingido pelas instituições do evento para entidades sociais escolhidas pelas prefeituras. No caso de São José dos Campos, as doações foram entregues ao Fundo Social do Município. Olá Amigo do Esporte 10, estou com a Sandra, ela que é do evento da Secretaria Municipal do Esporte. Mais um grande evento para São José dos Campos, né Sandra? Muito bom, muita atenção, todo ano nós temos, você corre com uma alimentação muito boa para ser doada, destinada ao Fundo Social do São José dos Campos, para ajudar muito a família, assim, necessita. Olha aí, o pessoal que chegou para a caminhada, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma premiação aqui no local, e depois, a gente começa a preparar vocês para a turma e a caminhada. Olha só, Fundo Social do Município, as taxas de inscrição são repetidas para esse turma importante aí, parabéns. E depois da premiação? E depois da premiação? Música Música Olha o que eu encontrei aqui nessa corredora de umidade. O Fernando Petite, o Renato, vai ser um atleta com certeza, é o filhão do Petite, mas eu não sei não, ele está com mais pinta de judó. Se entrar no judô, eu vou dar o primeiro kimono. Aí quando ele for campeão brasileiro internacional, eu falo, eu que dei o primeiro kimono. A esposa está correndo, ele está tomando conta aqui. Olha quem está aqui, personalidade, pessoal. Não é o personalidade mais ou menos. Estamos muito felizes de estar em torno a vocês em 2016. Muito obrigado. 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 Foi muito bom. Esquecialmente que vem aqui correr. 6km de Pauleira. Você que veio para a caminhada. Muito legal. Está conseguindo treinar mais ou menos. Um pouquinho, um pouquinho. Sim, mas está presente aqui dando o exemplo para a galera do esporte São José dos Campos. Valeu, Zé. Obrigado. Valeu. 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 tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí sequência, a nomeação da quadra do SESI Edivar Simões.